Três tipos de arroz deixarão de pagar imposto de importação para entrar no Brasil. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior zerou as tarifas para dois tipos não parabolizados e um tipo polido. A medida tem como objetivo garantir o abastecimento de arroz após as enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado responde por 70% da oferta nacional do produto. Algumas fazendas de arroz ficaram cobertas de água por três semanas em meio às inundações. O governo federal destaca que a isenção tarifária, que estará em vigor até 31 de dezembro, visa garantir que os consumidores não enfrentem o aumento dos preços dos alimentos básicos. Ao reduzir as tarifas a zero, buscamos evitar a escassez e os aumentos de preços causados pela redução da oferta, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Os parceiros do Brasil no Mercosul, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, são os principais fornecedores externos de arroz para o mercado nacional, e como o bloco é uma zona de livre comércio, eles não pagam imposto para vender ao Brasil. Mas os exportadores do bloco têm procurado aumentar o preço do arroz destinado ao Brasil em até 30% após as enchentes, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávero, à imprensa brasileira. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, suspendeu nesta terça-feira o leilão de compra de 104 mil toneladas de arroz beneficiado polido. As associações que representam os produtores de arroz no Rio Grande do Sul minimizaram o risco de desabastecimento. Segundo os produtores, mais de 84% do arroz plantado já tinha sido colhido antes das enchentes.